Choque, choque, cachorra-se, 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 cria-chorra-se, barabundo correndo, barabundo correndo, é o choque chegando, é o choque chegando O choque foi chamado para poder rebelião A bomba estourou na casa de seteção Tragedos e covões, já chegamos à cadeira O choque está na área, acabou a brincadeira O patamo no treinado já está em posição A multidão na pista E a PA chegando A multidão se assusta A multidão se assusta Quando o tenente comanda Quando o tenente comanda Lançar 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 Gás Gás Preparar Para recolher A multidão Nossa missão Será completada Na terra ou no ar Gás da Quimogênio é o cigarro do PA O Gás da Quimogênio é o cigarro do PA A multidão na pista A multidão na pista E a PA chegando E a PA chegando A multidão se assusta O Gás da Quimogênio é o cigarro do PA O Gás da Quimogênio é o cigarro do PA